Olá, meu nome é Rafael Cunha, eu sou aluno do curso de Ciências e Tecnologia e esse é o plano de trabalho de visualização de dados em dashboard voltado para análise de dados provenientes de dispositivos de internet das coisas. Esse plano de trabalho se alinha com o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 11 da Agenda 2030 da ONU. Em resumo, dispositivos IoT enviam dados para a nuvem, esses dados são analisados e transformados em informações úteis para o monitoramento e tomada de decisões. O foco do plano de trabalho é na forma de como esses dados são apresentados ao usuário, buscando reformular como eles são inseridos e expostos visando facilitar a análise e a tomada de decisões. O projeto que eu participo é o Sayo, é uma plataforma na nuvem para a coleção de dados provenientes de dispositivos IoT, permitindo o controle e o monitoramento desses dispositivos, além de possibilitar uma visualização mais detalhada dos dados. Para reformular os layouts da plataforma, foi proposta a criação de layouts responsivos utilizando modelos como o Flexbox e CSS Grid. Também foi proposta a criação de painéis de controle que facilitassem o gerenciamento de dispositivos. Como exemplo, temos formulário do Cadastro de Dispositivos IoT que foi reformulado, organizando campos reincidentes em cards na mesma linha, economizando espaço e deixando a interface com aspecto mais limpo. Diante do que foi exposto, é possível reestruturar layouts antigos, aplicando técnicas que ajudem em uma melhor visualização de dados. Para projetos futuros, o foco está em desenvolver componentes que utilizam gráficos e métodos para aprimorar a análise de dados apresentados. Obrigado!